Pois é, Paulinho, é bom destacar que nunca tantos oficiais da Polícia Militar viam ser empoçados, né? De uma só vez aqui no Estado do Ceará. Até trazer aqui um pouco da lembrança, Paulinho, que essa posse, a formatura de... envolveu 247 novos oficiais da Polícia Militar. Aconteceu no mês de outubro, né? No dia 18 de outubro. E, consequentemente, eles serão deslocados para os batalhões aqui do Estado do Ceará. Hoje foi a vez do município de Iguatu que recebeu oito novos profissionais que vão compor os quadros da Polícia Militar, do 10º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Iguatu, que envolve a abrangência de 14 municípios, além da própria cidade. Fizemos algumas imagens aí, Paulinho, na posse aí desse momento, desses profissionais que são dos mais variados lugares aqui do próprio Estado, outros de outros estados aqui da nossa nação. E com passagens aí por Polícia Civil, alguns já foram militares do Bombeiro, outros advogados profissionais aí ligados à advocacia. Enfim, o perfil de cada um desses profissionais são os mais variados possíveis. E agora vão compor os quadros aqui da, repito, da Força de Segurança aqui da Polícia Militar, do 10º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Iguatu. A partir de hoje, Paulinho, conversamos com o subcomandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Oliveira, e ele ressalta aí um pouco do perfil desses profissionais que chegam à nossa cidade. Bom dia a todos os seus ouvintes. Primeiramente, afirmar que nesta manhã de 3 de novembro, este evento que acontece aqui no 10º Batalhão, situado em Iguatu, acontece em sincronia com todas as unidades operacionais do nosso estado do Ceará, da Polícia Militar, CP Raio, CP Choque, Assinte, e todos os batalhões da capital, região metropolitana e interior, recebem novos oficiais, novos tenentes, linha de frente da tropa com a sociedade, fazendo feedback com o comando da corporação. Num total de 248. Desses 248 novos oficiais formados, por dois anos e três meses, como bem frisou a Tenente Isadora, oito são privilegiados por poderem servir e desempenhar suas funções administrativas e operacionais no nosso município. Você sabe muito bem que o nosso município desponta para um progresso. É uma cidade polo, onde os melhores serviços são ofertados. Rede bancária, rede de comércio, rede da segurança, rede da educação, da saúde. E, por consequência, essa cidade polo, ela se torna sendo um atrativo para a bandidagem, para as facções que tendem a avançar e burlar o sistema. Para isso, o governo do estado, de forma inteligente, estruturada e planejada, cria os cursos de formação de oficiais. No próximo domingo, dia 8, já teremos um novo concurso para oito mil praças. São oito mil novos soldados que virão fazer o concurso e concorrer a essas duas mil vagas, aliás, duas mil vagas no nosso estado do Ceará. Portanto, o aparelhamento, a força material, através de viaturas, bom armamento, defesa do policial e do mentário, de um modo geral, mas o que move a segurança pública são homens e mulheres. Precisamos ter sempre esse aspecto em mente. É por isso que essa mudança, alguns precisam se afastar. Após um laço temporal de 30 anos, precisam ir para casa. Outros chegam motivados, com forças, com energia, com inteligência, com experiências. Desses oito que aqui servirão, muitos já foram policiais civis, outros policiais militares, já com experiências, agentes de trânsito, outros com conhecimento na área jurídica, como é o caso da nossa boa tenente Isadora, que já teve uma experiência na advocacia. Quem ganha com isso é a polícia militar, a família dela ganha. Mas quem sai ganhando nesse jogo de personagem, de protagonistas na segurança pública, com certeza é a nossa destinatária final, a sociedade cearense. Muito bem, senhoras e senhores, olha só, conversamos com alguns dos tenentes que chegam aqui para compor os quadros do 10º Batalhão de Polícia Militar, viu, Paulinho? Entre essas pessoas que conversamos, a tenente Isadora, que é de Campos Salles, mas conhece muito bem a região e ela fala sobre esse combate ao crime, mesmo que ela atuando em outra realidade, Paulinho, em outra região, acaba que se assemelhando, né? O crime organizado tem as suas características iguais, mesmo fugindo um pouco de uma região para a outra. Vamos à fala da tenente Isadora, ela ressaltou também o seu período de preparação para compor os quadros, agora como tenente, como oficial da Polícia Militar. Bom dia a todos os ouvintes. No decorrer do nosso curso de formação, o CFO foi feito na Academia de Segurança Pública, em Fortaleza, por dois anos e três meses. Nós tivemos instruções de como lidar quando chegasse nesse momento, né? Tivemos o aprendizado e o sentimento é de dever cumprido lá e de mais missão a cumprir agora, né? Com a proteção da sociedade, que é o nosso... A finalidade é a proteção da sociedade. Então, todo o aprendizado, todo o conteúdo repassado no curso é o que nós pretendemos reforçar, vir para o décimo batalhão, para a capital do Centro-Sul, a região, né, do Centro-Sul, desempenhar o melhor trabalho possível e proteger a sociedade, que é a nossa finalidade. Vamos trazer a impressão do tenente Israel. Ele também fala aí um período, sobre esse período de preparação até assumir esse primeiro posto oficialato, né, Paulinho? O tenente é aquele primeiro oficial a assumir, né, até essa patente de oficial, melhor dizendo. E acaba que sendo um elo, viu, de conversação entre os oficiais e a própria tropa. Ele ressalta aí esse período de preparação também, junto à Academia da Polícia Militar aqui do nosso estado.